A previsão para outras três cidades aqui do interior, aqui no mapa comigo, olha só, sobradinho, vou atualizar a situação para vocês, a barragem ainda está muito seca, com apenas 2,2% da capacidade, amanhã pode chover, mas é muito pouco, ainda não resolve o problema, hoje faz sol, 23, 34 graus, agora no oeste, olha aqui, previsão de 80% de chuva para Santa Maria da Vitória, inclusive contra o voada, mínima de 20, máxima de 33 graus pela tarde. No Recôncavo também faz sol, hoje em Cachoeira mínima de 21 e a máxima chegando a 33 graus. Agora vamos abrir o álbum do amanhecer, quinta-feira pessoal, quase sexta, vamos lá, abre a janela aí da sua casa, faz aquela foto bem bonita do amanhecer, depois é só mandar para o nosso e-mail, esse que está aparecendo aí na tela, jm.com.domingo, sobe para 10% a previsão de chuva, não é muita chuva e de tarde o sol aparece, máxima de 32 graus amanhã e no domingo também esquenta 32 graus. Olha, continua ventando fraquinho aqui em Salvador, por isso essa sensação de abafamento, de calor que já está fazendo. Hoje a velocidade dos ventos varia de 4 até 7 km por hora, fraquinho, por isso o mar também fica bem tranquilo. Vamos conferir a nossa tábua de maré dessa sexta-feira, lua nova até domingo. Maré alta às 7h16, maré baixa 1h03 e depois ela fica alta de novo às 7h28. Deixa eu falar só mais uma coisa para vocês, sextou, aproveita o final de semana, bom dia para vocês e para vocês também. Tá bom, tchau gente, tchau, obrigado hein.